O que é que ele está? Boa, o que é que ele está? Ah, mano do céu! Oh, esse racimento é cagado, velho! Onde é que ele está? Olha lá, mano! Corpo, corpo meu! Ai olha ela cai nao, não volto Da não tomei o meu Não atirou o mouse Eu vou descer pelo túnel, vou pelo túnel Ah não, estão todos ficando velho Nossa Foi nada Nossa Nossa Desce por baixo, desce por baixo Ok User disconnected from your channel Ah, o caminho Ele é muito coletudo velho, não Nossa Só campo esses caras Vou puxar o sniper depois Ah, meu Deus Vou colocar colete, peraí E agora eu vou jogar de sniper Ok Pronto, agora eu fiquei lag Puta que pariu velho ah Fala Ar Bed Fala Fala MISSION FAILED A MISSION FAILED Camilo is up there Camilo is up there Camilo is up there Dilied Camilo is up there Camilo Tuning Camilo is up there Camilo is up there Camilo is around the script e a direita e Fox tem o Camilo e eu tava por aí Cuidado E aí e a direita aí eu não sou a frente eu falei tava não só planta planta a bomb has been planted fica muito tempo na hora que eu chegar E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Acosta, madame. Acosta. Volta, volta. Mais um, mais um. No nascimento. Mais um. Corta. Acho que é corta. Vamos lá. Pode plantar, planta. Pode plantar de boa. Fica aí, mangle. Fica aí que eu vou morar aqui embaixo. Tenho certeza que ele vai vir pra aqui. Subiu aí no túnel de ferro. No túnel de ferro. Nossa. Tá com a smoke lá na frente. Lá que tá conseguindo. Vamos lá. Tem um lá em cima do sniper já. Cuidado. Tem um lá em cima do sniper já. Cuidado. 關 in gallons. Vime em cima do topped. Vaiaaaaaaaah潢 City. Tem um lá em cima que pega lá. Nossa, Camilo foi ultrap meme. Pode僅cia bem então? Can white, esperança. De natural Sniper não morre, de Hipple não morre Aqui no meu corpo Quem é ele? É o nosso mesmo Aqui no meu corpo Acosta, acosta, Alisson Aí não vamos Acosta, Alisson Acosta, Alisson Acosta, Alisson Sniper, sniper, doce! Kéber! He's on fire! Yes, dude! Sempre tem um sniper lá em cima, Fox. Não bota a cara. Deixa que eu voa. Eu tô de colete. Cuidado, 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 nada. Fire in the hall! Vamos lá, Cris. Ah, ok. Lol, eu buguei a câmera em cima do mapa. Eu tô vendo o mapa inteiro. Tem um no A. 2A, 2A. 2A. Tem 2. Posso ter, Rona. Tem a... Esquerda, esquerda, Rona. Esquerda, Rona. Esquerda, Rona. Vai, Alisson. Em cima de você tem um lá, Alisson. Lá em cima, Mirano. Lá em cima, lá no A. Em cima do fúmulo. Olha, tira a hand e dá headshot. Ah, que mentira essa granada, velho. Ah, que mentira essa granada, velho. Olha a costa, Alisson. Olha a costa, olha a costa. O nascimento sempre avança na costa. Cuidado aí. Ali é lá na nossa base. Cuidado aí, ó. Tá por aí. Boa, Cris. Planta B, vocês. Tem Punkmon e Camilo coletudo. Costa, costa. Ah. Camilo é muito coletudo. Não, não tem nem como jogar um cara desse, velho. Ele vai ter que buzzer. Ele vai ter que tirar o coletão, o dia, do Mix. Olha, mano. Que isso, velho. Dropa um snap pra mim que eu nunca comprei. Na próxima. Aqui, o nascimento aqui na esquerda aqui, ó. Opa, tá caro T1 aqui, ó. Aqui na minha, ó. Opa, tá caro T1 aqui, ó. Aqui, aqui comigo, aqui comigo, Alice. Olha, olha, o Red matando no T1. Aqui, aqui, aqui. Pega, pega. Pega, tem aqui, ó. Eu ouvi ele. O que é que tá dizendo? Eu tô de rainha e camuflada. Mas isso daí ninguém tá percebendo. É. Não vai pegar. Ante. Ante. Ah, 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 ah A bomba foi plantada. Boa, Cris, nice! Tem um na esquerda e um na direita, um na esquerda e um na direita. Tava aqui no começo. A bomba foi plantada. Aqui comigo, meu corpo. Pode ser escada, não existe? Pode ser escada. Pode ser escada. Ah, eu ia dar um headshot nele. Mas ele ficou que nem um bonequinho. Mas ele ficou queimando. Olha! Mano! Vai João João! Aqui! Aqui! Esse cara! Esse cara! João! Vem o corpo João! Já era! Abaixo tem! Mata não! Dá bom! Não! Não ia dar bom! Vamos segurar! Não ia dar bom! 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 Meu corpo! Desce uma escada! Fica a janela! Fica a janela Cris! Vamos de onde? Desce uma escada! Desce uma escada! Calma! 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 Ah! Bomba Alisson! Fica a janela! Existe uma escada! Calma! Calma! Acaba de live! Feito o PHK acabou de ser minimizados! Covid! Qual a silicone maluco. Avançou, Jumanda? Esqueira comigo. Aqui na esquerda... Lá não há. Mais um, mais um. Aqui na esquerda. Embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Ok, vou pegar... Ah não, eu vou com a granada. Eu até sei onde que eu vou estar com a granada já. Arruxa, Alice. Não vai ter como você matar todos. O que? Não tem nada a ver, é só você procurar pelo nome O nome do negócio Ah, meu Deus do céu Embaixo tem um, tem um Wander Boa, Crazy, nice Não tem nada a ver Mentira Campera, campera um pouco Que droga Aaaaaah Como caca Ah não Boa, Crazy, nice Planta B, planta B, vai Vai ver vocês Vai todos ver, sobe Rwanda É o Red Crimson que tá vivo Uma bomba foi desfavada A bomba foi desfavada Mais MISSION ACCOMPLISH Com medo de pegar MVP Vamos lá Vem 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 é isso foi aquilo aqui né E aí E aí E aí E aí E aí lá em cima tem mais um caminho Tchau. . . . . . . . Eu tenho que ir pelo ar velho! Vamo pelo ar, vamo pelo ar! Naquela hora tava dando certo lá mano, vamo! Tá, Camilo! Não deu tempo, eu tava trocando ferro. Ele tá direito aí, Fox. Mata, Fox! Ah! Meu Deus, irmão! Camilo tá com pouco ou gapei minha? Boa! Sobe, sobe! Costa do minha ali! Costa do minha ali! Gapei, gapei, gapei! Camilo tá com pouco também. Ah, colou agora. Já é. Vai lá, vai lá. Olha o tempo! Acabou. Vamo pADE embora, tava final do jogo. Eu não sei o guardo do jogo aqui. Meu Deus, não é? Não é? Deve ser barra, gente? Ah, basta. Ah, não. Ah, não é? Por que não é montado de novo? Janela, janela. Janela A. Lava em cana. Escada. Túnel de ferro, túnel de ferro. Bom dia. O que você quer Wednesday? As Всем de ferro. Coisa aí, Alisson. Não dá pra te matar daí mesmo. Deixa algum. Deixa eu bom! Deixa eu bom! Ah, o Camilo! Não! Meu Deus! Plantar! Tem que plantar! Plantar! Aí, plantar! Pera! Fica em janela! Fica em janela! Fica em janela! Alisson! Caramba, mano! Tudo junto! Vamos camperar! Vamos camperar um pouquinho! Campera! Campera todas as bases! Fica todas! Vamos ficar todos! Campera! Campera um pouco! Vamos! Vamos tirar no print! Rápido! Ah, o Camilo coletou um lá em cima! Calma! Avança não! Avança não! Morre não! Morre não! Tempo deles! Tempo deles! Cuidado! Tempo deles! Cuidado! Tempo deles! Cuidado! Tempo deles! Tempo deles! Tempo deles! Tempo deles! Tempo! Tempo deles! Tempo deles! Tempo deles! Tá? Tempo deles!